Vamos fazer um teste agora Com HR Tem um cimento até dentro Vai Jamal, põe o shape aí Não, põe grudado na roda aqui Aí Põe ele aqui Vem no meio Vai, vem na moralzinha Vai, tomara que o truque aguente, né? Que se febrar o truque aí ferrou Vai, pode ir Aí, volta Aí, ainda aguentou Vai, pode ir Aí Agora vai E fica em cima Pera aí Vai Vai, vai Parou Ó Agora vai pra frente Vamos passar com a roda de trás Aí A roda da frente foi Pera aí Só pra mostrar aqui que é uma HR Quantos, qual, qual Fala aí Quantos tem de cimento aqui? 14, tem 700 quilos de cimento 700 quilos de cimento Fora o peso da HR Quanto é o peso da HR? 1.850 1.850 quilos Vai Pera aí, pera aí Deixa eu só arrumar aqui pra não Aí Vai Vai Volta Aí Agora vamos ver como é que ficou o shape Segura aí, Jamal Segura aí Deixa eu ver Vira ele aí Vira, vira ao contrário pra ver se quebrou E se quebrou? Ah, se quebrar aí fodeu Mas o teste aqui é não quebrar, ó Não quebrou, nem rachou Nem trincou Tá certinho Certinho Valeu, irmão Agora nós Tchau 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 Tchau